e as vezes tem dificuldade de achar as vezes eu fico procurando o w isso onde que estão as letras e isso vai facilitar o banheiro muito 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 é que tem os 10 aí a gente fala em branco é um espaço que é com o dedão olá já era assim que hoje vou falar pra você de uma coisa que eu achei muito boa e pra você pai vai ser muito bom mesmo as crianças e até surgir também quem é professor também enviar esse vídeo aí pra outros professores para passar para as suas crianças e você também que é pai manda é manda para o grupo de pais esse vídeo para ajudá-los a melhoria de aulas online e teu filho está voltando para esse mundo também e o que eu vejo muitas das crianças nesses dias é aquele digitando a tecla apenas com um dedinho todas as teclas e as vezes procurando para saber onde é que está a letra pelo menos é isso eu vi algumas crianças tendo essa dificuldade de digitar e eles vão precisar digitar muito nessas aulas e como a gente não tem mais aquela aula de datilografia que era aqueles cursos em que a gente ia para uma escola usava a máquina datilografia e ganhávamos o diploma a ajudar teu filho a digitar e tornar esse momento de aulas online mais tranquilo mais fluido e vamos juntar nossas forças para sairmos dessa combinado vou mostrar para vocês então como é que funciona isso aí e agora em inglês é possível a criança fazer deixa eu mostrar o endereço do site aqui para vocês verem aqui ó e aí vamos deixar o endereço do site do dia e agora em breve vamos fazer o exercício da criança com as mãos e mostra o dedinho que faz exercícios aqui ó bem feito o mesmo pessoal não sabe inglês isso é mesmo mostrar tudo isso é para fazer exercício para as mãos Porque isso aí é o momento para as crianças exerçarem, que é a oportunidade para as crianças de treinar as mãozinhas. Para a criança estar manuseando os dedinhos. Para 5, 4, 3, 2, 1. Ok, stop. Daqui é, tem um minutinho. É um dedinho que passa, tá vendo? Pronto. Agora ele vai começar a mostrar. Tem um dedinho aqui. Um amarelinho, aí quer dizer que é esse dedinho aqui. É para clicar no E. E o somzinho é somzinho de máquina da telografia. Vê que legal. E aí, você vai digitando. Aí também mostra o espaço. E aí, agora, você vai passando para a próxima atividade. Vamos aprender sobre a letra F. Agora, a gente já fez a letra E. A gente está fazendo a letra F. E ele fala da A. Como se escreve. Maior e menor. Menúsculo e maiúsculo. Isso. Ao mesmo tempo, também, a criança vai aprender. Porque eles usam palavras bem simples. Que vocês estão vendo. Fox e Fire. Fox e Fire. Ele vai passando uma chinela. Então, vai ajudar a tua criança a aprender inglês. Desenvolver o inglês dela. E ao mesmo tempo, também, fazer... A cada letra tem um exercício. Vamos fazer exercício agora. Se bem que eu for pincelinho. É, o dedinho aparecendo. Toda a atividade começa com exercício em cima das mãos. E mantém. É, o dedinho. Ó. Põe o teu braço sobre o teu lado esquerdo. Ó. E chomp. Como um crocadil. Isso. Agora, muda. Esse exercício ele já fez. Põe o teu braço sobre o teu lado esquerdo. E agora... Rultou as mãozinhas e agora... O mão de acaré. Isso. Um acaré. Agora, faz de novo outro exercício, tá bom? Pra vocês viram. Um acaré. Um acaré. Um acaré. E agora... Lembrando que isso aí é pra fazer o exercício das mãos da criança. E isso é excelente porque já vai instando a criança como... necessitar os dedos pra diminuir a tendência para as crianças. E diz, antes do vídeo começar, tava mostrando um tempo meio que a 15 minutinhos, a 15 minutinhos, é meio que parar. Meio que dar uma pausa, fechar a tela e dar uma caminhadinha, beber água, fazer umas afins. Ou seja, ele já vai dando as instruções do que a criança deve fazer nesse período. E aí, vai começar de novo. A letra F é uma letra roda, então, tenha o seu pointer pronto. O mic está sentindo na letra F. Pode encontrar na sua computadora? Coloca a letra F com o seu pointer esquerdo, agora. A gente tenta ali. Aí tem ali, quantas vezes o F que eu fiz. Aí tem aqui, ó, você ir pra casa, você faz de novo. Isso, então, ou volta pra casa, ou refaz a lição. Faz outro... É o botão do meio, né, isso. Conta... Conta pra... Isso, aí, é pra... Você faz de novo. O ovo. E aqui você continua. Isso, e você vê que as figuras que eles usam, mesmo que não tem domínio completo do inglês, mas pelas figuras você vai fazer... Entender também. A tua criança, ela vai conseguir fazer... Vou colocar de novo. Duas coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Aprender inglês e a digital. Esse é o site no... É typingclub.com .com Isso. Isso. E aí vocês acham... E é grátis. Tá bom? Um abraço pra todos e não se esquece de deixar teu like no canal. Isso. E estamos juntos na educação do teu filho, passar juntos nessa quarentena. E que Deus abençoe vocês. E se você não segue o canal, segue o nosso canal, deixa teu like, deixa comentário também. Um abraço pra todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vocês tem que ir à mão.